Eu cheguei em um trono, mas eu vi uma verdade Eu cheguei em um trono, mas eu vi uma verdade Assim eu vi a natureza vivendo em mealdade Assim eu vi a natureza vivendo em mealdade O sol vem, vem da força, para a noite virar as tremas A lua nos domina, para a noite virar a terra A lua nos domina, para a noite virar a terra Eu cheguei em um trono, mas eu vi uma verdade Eu cheguei em um trono, mas eu vi uma verdade Assim eu vi a natureza vivendo em mealdade O sol vem, vem da força, para a noite virar as tremas O sol vem, vem da força, para a noite virar as tremas A lua nos domina, para a noite virar a terra A lua nos domina, para a noite virar a terra